O propósito do café com marketing, não só explicar um pouco para vocês alguns princípios de marketing digital, mas também fazer esse networking entre profissionais da região. A gente vai fazer algumas reflexões e algumas dinâmicas que possivelmente vão ajudar vocês a aproximar o marketing de vocês do comprador ideal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto